Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Está rolando Geeked Week, que é aquela semana em que a Netflix surta o mundo inteiro com as novidades sobre séries e filmes que estão prestes a chegar na plataforma. E aí a gente vem aqui conversar um pouquinho de 1899. Aquela série dos criadores de Dark, que eu sei que você aí do outro lado está super ansioso para saber o que a gente está achando do que já está saindo por aí. Mas vamos lá, porque tem muita coisa a se falar. Bom, Pana Mendes, temos conteúdos aqui que saíram antes e a gente não viu. E agora, que está rolando essa semana especial, saiu o primeiro trailer oficial da série. Boa, Crisiqueira! De acordo com o nosso querido Barão Bodar, velho conhecido deste canal maravilhoso, a gente tem aí um novo mistério a desbravar pelas mãos dele e da Iante, que é esposa dele, roteirista maravilhosa que eu admiro muito. Mas se você não tem noção do que a gente está falando e quer saber um pouco mais de 1899, aqui, na descrição desse vídeo, tem um link para esse post aqui, ó. Da Ju. Deus é maravilhosa. Tem tudo! Que a Ju é a dona proprietária do Tudo Sobre. Isso. Entendeu? Se você quiser saber tudo sobre qualquer coisa, pergunte para a Ju que ela sabe. E ela fez esse post que compilou aí as notícias que já saíram, as informações. Então vai aqui no post, lá no nosso site, saem conteúdos todos os dias para você discutir tudo sobre 1899. Mas agora, saiu o trailer. Então não é só o que falaram, o que a Netflix contou ou o que especularam por aí. A gente está falando, Pondamendi, de conteúdo real oficial para a gente já olhar e já teorizar. Posso dar uma lida na sinopse rapidinha antes da gente dar o play? Só para quem já não conhece, se ambientar um pouquinho, porque pode ter gente caindo de paraquedas aqui. É verdade, sempre. A galera das montanhas, elas brotam às vezes aqui no canal. Sim. Vamos lá. 1899, conta a seguinte história. Em um navio a vapor migrante rumo ao oeste para deixar o velho continente de Londres para Nova York, os passageiros, uma mistura de origens europeias, estão unidos por suas esperanças e sonhos para o novo século e seu futuro no exterior. Então assim, a galera metendo o pé da Europa, indo para Nova York. A Terra Prometida, Cris. É isso, Terra Prometida. A gente viu Jamie Fraser fazendo isso, o Clare, enfim, a gente já viu uma galera fazendo isso. Quando eles descobrem outro navio migrante à deriva em mar aberto, deveriam fazer o quê? Passar reto. Tipo, olhar o navio e falar vida que segue, baixas acontecem, mas não. Sua jornada toma um rumo inesperado. O que eles encontrarem a bordo desse navio bendito que eles só têm ignorado, transformará a sua passagem para a Terra Prometida em um pesadelo horrível, Panda Mendes. Eita, Cris. Essa é a treta. Essa é a treta desse rolê. Então, existe alguma chance com esse símbolo que está sobre nossas cabeças, que é o símbolo da série se falar do Triângulo das Bermudas? Sim, eu acho que é. Essa é a vibe, entendeu? Essa é a inspiração original. Mas, em se tratando de criadores de dark, nunca é só uma inspiração. E se eu te falar aqui, antes de postar, de ver qualquer coisa, Crisiqueira, esse símbolo aqui é o símbolo da Terra para os alquimistas. Está vendo? E aí? É a Terra Prometida. Opa! E a Terra Prometida tem o quê? Um atravancamento aí. Que é o quê? O Triângulo das Bermudas, que calha de ser o mesmo símbolo. A gente já começa aqui o quê? Planilhas. Vamos lá, pelo menos vamos assistir esse trailer para mostrar isso agora. Antes, ontem saiu um teaser que a gente vai agora. Esse que está aqui na tela é o teaser que saiu ontem. De ontem, tá bom. Que já é cheio de enigmas que nem Dark. Tá bom. Vamos lá. Eles adoram a traminha, né? Gente, parece minha avó com aquelas coisas de palavras cruzadas. Vamos lá. Parece isso, vamos. Opa, código morso. Código morso, sempre. Cenas, Cenas, takes. Tu viu que tem uma tatua ali? Vê. Símbolo de Terra? Tipo a tua. Tipo a minha? É, só que a tua. Tá, é só isso. É isso. Tipo, vem aí. Aí, o que que acontece? Esse código morso significa vai sair um trailer no dia 6 de junho. Que negócio de hoje. Que é negócio de hoje. Ah, então vamos ver. Vamos lá. Vicky de Vicky. Surtando a James Sins Forever. Vamos lá. Modo teatro. Eu quero ver isso aqui sentado no teatro. Vamos meter um modo teatro aí, então. Tá no som no máximo, tá? Toma que não tem a música. Beijos. Oi. Já tem uma pirâmide. Já vem as datas. Como é essa? Por que você acha que estão todos aqui? Opa! Estão todos correndo de algo. Por que o Jonas veio com tudo, né? Titanic, Titanic. Todo mundo bebendo junto. Eita. Eita. Já deu aquela vibe. É até uma máquina estranha. People are oblivious to reality. Não, foram oblivious. Isso é lindo. Realidade é o que eles querem ver. O que eles têm que fazer? Ô. Como é que é o nome dele? Shift their perspective. E olha isso. Tatuagem. Todo mundo foi marcado, tu viu? Parece. Aí, ó. Aí, ó. O triângulo das Bermudas. O triângulo das Bermudas veio aí. É isso. Cara, numa primeira olhada, dá pra gente colocar um pouquinho ali de... Vamos questionar, provavelmente, durante toda essa história, o que é realidade e o que é sonho. Sim. O que é imaginação deles por ter tido contato com alguma coisa. Sim. Cara, tem umas referências ali bem óbvias à Titanic, principalmente a cena da refeição, que tá todo mundo dentro de um navio, e é a grande parada, né? Tipo, o que aconteceu dentro do navio? É um surto coletivo ou realmente aconteceram coisas ali dentro? O que eu acho incrível é que como se trata de uma série de imigrantes europeus partindo pra América... E a gente sabe que quem foi pra América não é bonzinho, a maioria. A maioria foi fugida, sim. É, ou prisioneiro, ou foi escravizado pra trabalhar nas novas terras, na nova colônia. Então, mas aí tem a parada do Titanic. Porque no Titanic rola também esse grande boato aí... Não, mas você acha que esse navio é o Titanic? Não, não acho que é o Titanic, mas eu acho que Barão Bodar e Yanty são pessoas que catam referência do subsolo pra criar as suas histórias. E eu acho que algumas coisas vão ser reverenciadas nessa série. Existe uma grande discussão sobre quem estava a bordo do Titanic. Teoricamente eram aristocratas que estavam indo pra América naquele navio, como um grande turismo rico pra ver o navio funcionar e tudo mais. Só que muitos aristocratas europeus nesse período estavam com dívidas absurdas. Eles tinham títulos, mas eles não tinham efetivamente dinheiro. Sim. Essa galera aí tá com roupa rica. Todo mundo tá com roupa de rico. Originalmente. Essa é a galera primeira classe que aparece aí. Exato. Que é o elenco principal que a gente sabe que veio aí de várias séries da Netflix. Tem gente de Dark, tem gente de The Rain, tem gente de Elite. Por quê? Imigrantes europeus. Então eles cataram a galera principal de todas as séries europeias da Netflix, colocaram dentro de um navio e estão levando pros Estados Unidos. Basicamente é isso que tá acontecendo. Basicamente. Opa, tem alguma coisa ali na água, hein? Eu acho que eles vão misturar alguns elementos de todos esses imaginários. Sabe aquele negócio de fatos desconhecidos? O que acontece no Triângulo das Bermudas? O que realmente aconteceu no Titanic? O que aconteceu com os imigrantes que estavam a bordo do navio XY Bola, que estavam indo pros Estados Unidos? Sabe? Sim. Essas notícias assim que meio que são fatos históricos desconhecidos. Eu acho que eles meio que juntaram tudo nessa série. Meteram um pouquinho aí da vibe obscura de Dark, que a gente sabe que eles gostam. Que é essa vibe de bota uma data, bota uns cintos. Mas eu acho que vai além, hein? Eu acho que vai além. Porque assim, ó. Analisando cenas aleatórias. A gente tem um monolito aí piramidal. Sim. Certo? E aí, na pirâmide, tem vários outros triângulos. Tá vendo? Tem várias outras marcas. E a gente tá vendo que o símbolo do triângulo é bem importante. Sim. Aí tem essa personagem principal, que é a Maura. Maura Franklin. Não é mais Marta. É Maura. Eles são apegados a algumas coisas. Aí, pausa aí. Vai. A gente sabe que tudo numa série de Barão Bodar e Ante tem registro em algum papel. Que é importante. Exato. Temos aí já a nossa primeira pista. Isso que eu sei que é. É o papel de jornal. Isso. E ele fala o quê? Que o navio foi perdido. O navio foi perdido. Prometeus. Missing after four months. Então, ele tava quatro meses. Continua perdido depois de quatro meses. Isso. Então, ele tava lá no navio. Tava indo para os Estados Unidos da vida. E aí, pá, sumiu. Sumiu. E ninguém sabe dele há quatro meses. E aí, vem a questão. Você acha que, Maura, ela está lendo sobre um contexto histórico passado, anterior a essa viagem dela, no navio maravilhoso aí, ou ela está lendo sobre o próprio navio? O que você acha? Cris, eu acho que essa tira dela ainda vai acontecer. Você acha que ainda vai acontecer? Eu acho que ela tem um registro do futuro. Não, do passado, então. Então, eu acho que ela tem um registro do futuro. Ela está no passado. Eu acho que ela está no navio que ainda vai sumir daqui a quatro meses, entendeu? Ah, você acha que ela está lendo... Algo que vai acontecer com ela. E ela tá nesse tabio de propósito. Mas ela não sabe. Ah, ela sabe? Ela sabe. Então, ela tem esse registro na mão. Tá. Outra coisa que a gente vê é que ela tá aqui, ó. Aí, ela tampou os pulsos. E, ó, ó. O pulso machucado. Porque ela já tem uma viagenzinha. Não, porque ela foi amordaçada e tratada como louca. Como louca. Então, a gente sabe que ela tem alguma parada. Ela sabe alguma coisa em que as pessoas da época dela tratam como loucura. Como é que as pessoas tratavam antes do Freud lá? As mulheres tinham... Ah, loucura mesmo. Não é loucura. É... Histeria. Histeria. Boa. Eu acho que ela é tratada nessa época como histérica. Tá bom. Mas ela sabe de alguma coisa que ela não deveria saber. Ela é a Cláudia. Ela é a Cláudia. Vamos posicionar aqui. E aí... Ser bem transparente com o público. Ela é a Cláudia. Aí tem esse hall aí. Cheio de pessoas. Que a gente acha que é dentro do navio. Então, tem um menininho de elite aqui. Tem a galera aí que já dá pra ver que é... Como é que é o nome daquele... Rasmus, né? Rasmus. O Rasmus tá aí também no meio. Ah, então. De The Rain. Falei aí. Aí, ó. O nosso Jonas sujinho. Aí a gente tem o quê? Uma investigação que tá rolando dentro do navio. Porque a galera deu uma surtada. Será? Então. Eu acho que se a galera toda tá prestando atenção no Jonas. É porque o Jonas é o capitão do navio. Ou o nosso investigador. Ah. E aí, se ele for um investigador. Já podemos captar aí uma referência de quê? A Gata Christie. É. Entendeu? O negócio meio Sherlock Holmes. Exato. Cara, porque a roupinha dele tá de investigador. Tá bem. Tá bem. Tá do tipo, pá. Mas ele bebe. Porque todo investigador fica chateado, né? Aí tem mais cara de investigador ainda. Tem, tem. Super cara de investigador. E ele bebe um na garrafa. É isso. Como um bom pirata. Yo-ho, yo-ho, yo-ho. Estamos todos fugindo de... Aí, estão todos fugindo de alguma coisa. Tá falando? Ah. Tem uma conexão com essa história aí que fica no imaginário de todo mundo nesse século XIX, século XVIII, que metia ali dentro de um navio rumo à América. Tava o quê? Fugindo. Escondendo alguma treta. É. Aí tava fugindo pra ser rico em outro momento. Mas essa é bem a pegada Titanic, porque a gente vê de um lado a galera rica lá bebendo e comendo tudo ao mesmo tempo e embaixo a galera pobre. É isso. E por que estão todos sentados no chão? Porque não tem altura, né? É casa de máquina, isso. Ah, não. Pera. O investigador tá ali. Exato. O nosso homem sujinho tá ali. Exato. Ah, aconteceu alguma coisa e eles estão sendo o quê? Responsabilizáveis. Crime no navio. É tipo o Expresso do Oriente. Crime no navio. O investigador tá investigando. E aí ele tava avisando a classe rica que ele tá investigando. Que todo mundo pode confiar nele. É, e aquelas pobres, tipo assim, temos um assassino entre as pessoas aqui. Precisamos descobrir quem é. Exato. Vou interrogar todos vocês. Exato. E aí as pessoas ficam desesperadas. Tipo, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer com a gente? Mas não tem nada, só porque eu sou pobre. Aí vem aí a galera, ó, a menina correndo. Aí é passado. Então, isso. É a menina que tá lá. Essa menina aqui, ó. Essa aqui, ó. Ou essa aqui, ó. Essa menina de The Rain? Eu não lembro de onde ela é. Não, essa aqui do meio de cabelo. É, do meio ele tá correndo? Eu acho que é da ponta que deu a mão, ó. Não, não, não. Ela é de alguma série. Agora não... Agora me falha a memória. Aí o menino de Elite. Olha. Porque quem mais... Não, porque mais alguém iria querer ir a algum lugar diferente. Isso. Ó, o culpado. Sempre é esse o culpado. Essa cara de culpado. Sempre é o povo rico. Essa barbicha é de bandido de 1800. Mas a gente tem o menino de Elite que tem cara de mocinho rico. Eles também são assim. É tipo o de tunique, cara. Você tem sempre o mocinho rico que é o treteiro nojento, insuportável. É tipo o marido da Rose. Que ele tem um cara que tem a arma do lábio. O loivo da Rose. O loivo da Rose. Não tem marido. Ela é do Jack. Ela esperou 84 anos pra casar. 84 anos. Mas aí, vamos lá. Vamos continuar. Aí tem esse cara aqui que tem cara de culpado, mas na verdade ele não vai ser culpado. Armas. Aí, ó. E aí começa. O motim. Agora começa o motim. As pessoas começam a brigar entre si. Ratos começam a se morder. Eita. No meio de um navio. Eita, é verdade. No meio da fome os ratos se comem. Eita, Crisiqueira. É sobre isso. Olha o chazinho da Rose. Então. Igualzinha a cena da Rose. É o chá com leite como um bom inglês. Mas é igual a cena de titular. Que é uma parada interessante. Porque o Barambudá vai fazer uma série com a língua principal em inglês. Não vai ser em alemão. Então, eles disseram, na verdade, que é a primeira série multilingual. Não sei se é assim que fala. Da Netflix. Porque como todos são imigrantes. Cada um vai falar a sua língua. Então, confirmados tem dinamarqueses, alemães, ingleses, britânicos, na real. Parece que tem chineses e japoneses também. Maneiro. Indianos, africanos. Tem uma galera aí de outros lugares que cada um vai falar a sua língua e a gente pilote. Mas a pergunta que não quer falar, Crisiqueira. Por que todo mundo nessa cena bebe junto? Cara, isso pra mim é muito Inception. É uma parada muito assim. Vocês estão vivendo um padrão dentro de dias que se repetem. Porque vocês estão presos num espaço-tempo que não caminha pra frente. Outra coisa. E aí algumas pessoas despertam de vez em quando e questionam a realidade. Nossa, tipo, a Shewold? É, e aí a galera do tiro. É a galera que, tipo, ah, meu Deus, o que tá acontecendo? Entendeu? Eu acho que pode arrumar uma parada assim. Porque pensa só. O triângulo das bermudas, ele... Existem muitas teorias sobre isso. Pra quem já leu aí, muita coisa sabe. De que ele pode ser uma fenda do espaço-tempo. De que, na verdade, os navios, eles não desaparecem. Eles talvez saltem ali no tempo ou pro passado ou pro futuro. Ou que eles realmente desaparecem. Porque eles são uma fenda ali que é de dimensão. E aí a gente vai pro conceito de His Dark Materials, de dimensões paralelas. Que é um conceito que já foi muito estudado também pela ciência. Enfim, tem vários conceitos que eles podem estar trabalhando aí nessa série que são legais. É, mas deixa eu te falar uma coisa que eu observei aqui nessa... Duas coisas que eu observei nessa cena. Tá todo mundo com a chiquinha na boca, né? Sim. Todo mundo aqui. Menos a nossa principal, que tá aqui no meio, ó. Qual? A que sabe de tudo? A que tá... É... Ah, então ela não tá bebendo. Eu já confio nela, gente. Ela é a Cláudia escarrada nessa série. Cara, eu gostei também disso. Gostei disso. O protagonista feminino. Mas outra coisa também, que a gente sabe que o Barambodá, ele coloca mensagens onde a gente menos observa. Sim. E aqui tem um quadro gigante. A Cláudia, mas a gente tá muito conectado. Que parece aquele quadro do Da Vinci, do Encontro de Deus com Adão, mas é diferente. Parece que existem pessoas fazendo a mesma coisa e alguém que manda, que aponta o que tem que fazer, ó. Tá. E aqui atrás deles tem um mar aberto, Crisiqueira. Negócio de orquestra, um grande mestre e o palco que é este mar bizarro aí que tem essa fenda louca. Exato, Crisiqueira. Gosto, gosto. Também gostei. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo bebe. Todo mundo bebe igual. Tá devagar, né, Camila? É isso. Botei devagar pra gente ver os detalhes. Tá bom. Porque daqui a pouco pula um montão de imagem. Quem é esse? Não sei. Ah, coragem. Olha aí, tem uma máquina. Cara, a gente gosta, né? A gente gosta de uma máquina. Não, e aí mete uma máquina dando uns cliquesinho. E aí bota, from the creators of the art. É propositário. Aí a gente faz o quê? Ah, meu coração. Isso. As pessoas ignoram a realidade, desde sempre. É. E aí parece que tá todo mundo olhando pra essa máquina, mas eu tenho certeza que não é. Que não é. É outro rolê, gente. Eles estão olhando por tipo um rolê muito absurdo e estão dando pra trás, ó. Olha a versão. Pra mim, isso daí é tipo uma onda. Ou um buraco. Eles estão... Ai, cara. Aí tem os raios, ó. Eles estão entrando na tempestade. Que é a tempestade, tipo um furacão em cima do buraco. Os treinadores já tem a mola. Entendeu? Aí todo mundo rezando, fazendo seus processos, porque vai morrer, né? Ó, eles só veem o que querem ver. Aí ela faz o negócio do leque. Aí todo mundo comemora. Daqui a pouco o leque volta, ó. Aí o Rasmus chora. O Rasmus é pobrinho, meu amigo. Tá sempre chorando, gente, o Rasmus. Pô, mas ele tem uma cicatriz de respeito na cara, hein? Sim. Voz de Rasmus. Aí o negócio manda trianglinhos. Não, eles estão mandando a mensagenzinha criptografada falando ajuda aqui que a gente vai morrer, gente. Então, não é código mórsico? É só triângulos pra lá e pra cá. Eu acho que é só triângulos. É, mas eles vão morrer. Eles vão morrer. É, tipo, não sei o que significa. Depois é legal dar uma pesquisada nesse código aí. É, deve ser um pedaço de alguma coisa. Vai. Estamos morrendo. Aí tem um menino com força, tá vendo? Ó, a galera querendo fugir. Isso, que nem a gente tá rindo. A galera é pobre, entendeu? E esse braço aqui não é da protagonista? Parece, porque a roupinha dela era vermelha escura. E aí a gente viu ela presa na cadeirinha lá, que marcou os pulsos dela. Mas será que não é o menino que marca os pulsos dela, ó? Pode ser também. Menino super forte? Menino super forte. Aí, ó. Mas ali já era outro braço. Ó, a galera já começou a morrer. O que que tava escrito ali antes? Volta aí um pouquinho. Então, tudo que... Aí fala, né? Eles só veem o que precisam ver, mas tudo que precisam fazer é mudar sua perspectiva. Tá vendo? Aí o cara andando contra a maré, ó. Ele tá mudando a perspectiva dele. Isso, e aí, ó, tem o... Como é que é o nome? É o Venom saindo da parede lá, ó. É alguma coisa que tá crescendo. Dentro das paredes do navio. Tá. Tipo um cristal do mal, que vai furar o dedo do moleque, ó. Hã. Aí vem a loucura dos símbolos. Os símbolos. Que a gente vai ficar batendo cabeça. Isso, ó. Casa pega fogo. Tem o símbolo da terra no pescocinho da menina. Que, assim, parece... Vamos lá. Vamos supor que essa menina tem esse símbolo aí. Mas hoje em dia é normal tatuar atrás da orelha. E se essa menina não pertencer ao tempo que parece pertencer? Não, acho que ela até pode pertencer, mas ela já tá marcada. Hum, divulgada. Será que as pessoas que estão nesse navio estão todas marcadas com essa tatuagem? Olha, pode ser. A gente não sabe. A gente tem essa menina aí. Uma galera de escolhidos, entendeu? Olha, e o símbolo na bandeira. Aquela bandeira é asiática, não é? É, eu acho que é da menina que é japonesa. Eu não sei se é japonesa ou chinesa. Ah, se for uma geisha, provavelmente é japonesa. Aí, ó. Até porque parece a bandeira do Japão, né? O céu branco com o sol vermelho no meio. Mas aí tem o símbolo. Isso. Vai, tem mais um elemento. Que é o tri... Aí, ó. Aqui nos botões tem triângulos também. Entendeu? Nossa, a gente tá ferrado. A gente tá ferrado nessa série. A gente tá ferrado. É isso. Já vou começar a planilha desde então. É isso, gente. Ferrados estamos. Vamos de planilha. Exato. E aí, ó. Ela tá todo mundo... Você viu que a geisha também tá parada? Isso. Ela não tá indo junto com a maré. Isso. Então, é por isso que eu acho que são algumas pessoas que estão escolhidas aí nesse rolê. Tem alguém morto ou uma criança morta. Eles botaram um sinalizador do tipo, pelo amor de Deus, alguém ajuda. Ó. Criança morreu. Aquela criança que segurou no braço. Ó, o Rasmus. O Rasmus quer pegar uma arma que tá aqui em cima. É isso? Pode ser. Pode ser. Ó, a galera é tipo olhando pra cima também. Isso, isso. Porque vai dar ruim, gente. É tipo a galera olhando pro Titanic. Pro Titanic não. Pro iceberg na frente do Titanic. E aí... Aí tem um buraco e eles estão aqui, ó. Na beira linha, ó. Esse naviozinho, ó. Indo pro fim do mundo. Você precisa mudar a sua perspectiva que eu tive pra ver todo o escopo das coisas. Entendeu? Criança Siqueira. É isso. Mas aí o mais interessante, Criança Siqueira, que eu vi enquanto você tava falando aí, ó. Tá vendo que tem um buraco? Tô. Tem uns relâmpagos que tá rolando lá de fora. Sim. Mas dentro do buraco também tá rolando relâmpago. E aí aqui assim, ó. Eu acho que é tipo um mundo paralelo. Isso. Porque aqui assim tem uma sombrinha de um outro navio, ó. Isso. É tipo... Relâmpago do lado de fora. Ó. Relâmpago dentro. Aqui, ó. Sim. Ó. Eles estão, ó. É um reflexo da realidade. É um reflexo, Criança Siqueira. Reflexo oposto? Será que quando eles partiriam... Qual é o símbolo da água? O símbolo da água é o triângulo pra baixo sem o traço. E o símbolo do ar? É o triângulo pra cima sem o traço. Qual é pra cima com o traço? Fogo. Entendeu? É o oposto desse aí, ó. Exatamente. O posto de terra é fogo. É isso aí, ó. Aí, ó. Aí vem terra com tudo, ó. Entendeu? É isso aí. E se cada temporada... Porque assim, a gente não sabe sobre temporadas de 1899. Mas a gente já joga lá na quarta temporada. É isso. E se cada temporada for sobre o elemento... High five. É isso. Acertamos, já dá. Já? Já matamos quatro temporadas, gente. É isso. Matamos. Netflix. Manda mais que tá porra. É isso aí. Ah, você tá querendo brincar com a gente. Netflix mora nessa. Ah, é o Netflix. É o Netflix. Netflix. O que você... Ah, Netflix. A Netflix achou que a gente tava aqui, ó. Aqui quietinho, depois de dark. Não, não. Olhando pra parede. Não, Netflix. Não, não. Eu estava me preparando pra você. Aqui, Netflix. Olha aqui. Netflix. Close aqui na câmera dois. Netflix. Só um negócio seríssimo. Você pediu close. Você pediu close. Toma close. Isso é um negócio seríssimo, Netflix. Isso aqui é muito sério. Eu não tinha nada que falar. Não tinha nada que planejado. Mas isso aqui é muito sério. É muito sério, né? Você tá falando com pessoas que se dedicam. Exato. Que fazem planilha. Exato. A gente não quer surfar no hype de 1899. Até porque o navio tá afundando. Surfar como? Não é mesmo? Não queremos surfar nesse hype. Nós somos o hype. Opa! Entendeu? Nos aguarde. Nos aguarde. Os outros que surfem aqui. É isso, pelo menos. É isso. O que eles querem? Bom, comenta aí quais são as suas teorias iniciais de 1899. E já vou dizer pra você que tem um grupo no Telegram. Que era o grupo de Dark. Que era o clubinho Dark. Que ele agora se chama Dark e 1899 Brasil. Porque a gente é apegado. A gente pode tirar o Dark, tu sabe, né? Não. Vamos deixar junto porque a gente é tudo um time só. Gente. A gente vai agregando. Em algum momento vai virar Barão Bodar e Ante. É, entendeu? Nesse grupo. Porque é tudo da vida deles e vai estar nesse grupo aqui. Por mim já é só Ante. Porque o Barão Bodar tá ali, ó. A manda. Gente, assim, vamos lá. A Ante, que é a esposa do Barão Bodar, ela é a roteirista. Sim. Eles dois são os criadores da série. É. Ele dirige a maioria das coisas. Ela escreve. E ela escreve. Ela é a gênia do negócio. Antes de vocês enaltecerem Barão Bodar, ajoelhe-se para aí antes. Isso. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Comenta aqui o que vocês acharam. Pra galera que tava aí em cólicas, sem dormir há uma semana, falando, meu Deus. Cris e Panda não vão comentar 1899. Pode dormir em paz hoje, porque está aqui este presente de mais de 25 minutos pra vocês, então. Comentando as novidades da Geeked Week. Lembrando que tá saindo muita coisa. Já saiu novidade de Wednesday, que é a série da bandinha. Isso. Feite a saga Winx. Saiu coisa de sombra e ossos. Saiu um monte de coisa. Monte de coisa. A gente vai falar com vocês muito em breve aqui no canal sobre tudo isso que saiu no primeiro fucking dia de Geeked Week. De uma semana inteira de novidades. O primeiro dia já tá um surto. Isso aí. É isso. Beijos. Entra no grupo que tá aqui na descrição. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí